O acidente aconteceu por volta das duas horas da tarde, foi neste ponto da BR-158, próximo ao bairro Bela Vista, em Pato Branco. O condutor deste automóvel Monza, com placas de Guarapuava, bateu na traseira deste Jeep Compass com placas de Joinville e Santa Catarina. Após a colisão, o condutor do Monza fugiu do local. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e constatou irregularidades no veículo. O veículo foi recolhido ao pátio, havia despesas também, deixou de pagar o licenciamento, a gente removeu o veículo ao pátio e não foi possível qualificar o condutor do veículo Monza. Ou seja, ele evadiu-se do local e deixou de prestar os devidos esclarecimentos à Polícia Rodoviária Federal, bem como realizar o teste de alcoolemia. O condutor do Jeep, que estava passando por Pato Branco, decidiu seguir viagem, sem identificar o condutor do veículo que lhe causou prejuízo.